Meu nome é Artur Jorge Moreira, bem de Porto Mons e sou internet maker. Atualmente ganhei no total do Empower Network 19.500 dólares. Decidi jantar-me ao grupo porque eu não tinha mais saída nenhuma e tinha inteira confiança no meu patrocinador. Quando ele me deu a mão achei que era a única saída e não estou atendido por isso ter acontecido. Eu acho mais interessante. Portanto há uma unidade, isto é como uma família para mim. Conheci pessoal pela primeira vez, aliás vi pessoal pela primeira vez que encontro neles confiança e deposito neles inteira confiança é como já os tivesse conhecido desde sempre. Este grupo foi a melhor coisa que me aconteceu. ter-te ajuntado a esta grande família. Se tu não estás nos leis e pronto acredita que é aqui que está o futuro da tua vida e é aqui que vais para a frente com a tua vida. É aqui que vais encontrar aquele caminho para os sonhos e a partir daqui eles serão realizados. Tu começaste. Agora nunca desistas. Tens de acreditar mesmo em ti. Nunca desistir e mentalizar-te para isso. Sentir e colocar na tua cabeça que a ideia é acreditar em ti próprio. não desistir e colocar um pensamento na cabeça que eu consigo. Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo ver se sem conta quantas vezes forem necessárias. Tal como eu, eu consigo, eu consigo. Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo.